Fala galera da VULF trazendo mais um vídeo e hoje galera vou mostrar pra vocês o que realmente acontece quando você joga Minecraft Pocket Edition às 3 da manhã. E hoje eu postei um vídeo experimentando o que acontece, você pode assisti-lo clicando no primeiro link da descrição. E galera vamos começar, no vídeo anterior aconteceram coisas bem bizarras como a tela de carregamento paralisada. Quando eu apertava no avançado não acontecia nada. E uma cruz bizarra no céu. E galera agora eu vou explicar de verdade o que aconteceu. Porque aquele vídeo era um pouquinho fake. Não era totalmente fake, mas 50% do vídeo era fake. Então eu vou explicar de verdade. Agora só vou falar a verdade pra vocês. Eu não joguei às 3 da manhã. Eu devo ter jogado umas 11 e 10 da manhã. Da tarde, não sei. E eu só mudei o meu relógio. Fui lá, configuração, data e hora. E mudei meu relógio pras 3 da manhã. E as coisas estranhas. Aquilo aconteceu mesmo galera. Foi verdade. Aquilo não foi trollada. Aquilo aconteceu mesmo. A tela de carregamento. O avançado. Porém, a cruz no céu. Na verdade, aquilo foi um erro de Chunk. Aquilo era uma árvore mal renderizada. Isso mesmo. E galera. E como eu posso explicar o que acontece? Agora a verdade será revelada pra vocês. Isso tudo se resume a uma palavra. Trolada. Isso mesmo. Isso foi uma trollada da nossa querida Mojang. E o que acontece? Quando você vai instalar o Minecraft. Ele já vem com uma... Ele tem uma ferramenta secreta. Que ele detecta a hora do seu celular. E aí, se ele detectar, por exemplo. Está às 2 e 57 da manhã. Aí, o Minecraft automaticamente vai fazer acontecer essas coisas estranhas de propósito. É isso mesmo galera. Quem acreditava em Leak, Herobrine, Entidade 33, Null. Essas coisas estranhas aí. Scary Herobrine. Não. Scary Enderman. Foi mal. Isso aí é tudo mentira galera. Isso não acontece. Tem gente que diz que espíritos, as 3 da manhã ficam mais fortes. Em vez de Minecraft. Isso aí é tudo bobagem. Isso não acontece. Isso foi uma trollada da Mojang. Pelo menos. É o que eu acredito até agora. E é isso galera. Se você acreditava. Lamento se dizer que isso é uma mentira. Porque eu não joguei às 3 da manhã. Eu joguei umas 11 e 10 da tarde da manhã. Sei lá. E aconteceu aquelas coisas. Por quê? Porque o Minecraft detectou automaticamente a hora. E fez aquelas coisas bizarras. De propósito. E galera. Esse foi o vídeo. Deixe seu like. Comentário. E a sua opinião. Se você ainda vai ser um bobo pra acreditar nisso. Ou se você já não acreditava antes. Sabia que era uma trollada. Deixa aí nos comentários que eu quero saber galera. E deixe seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe. E falou. Valeu. E fui.